Olá, queridos cursistas, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta videoaula. Nessa semana de trabalho, nós vamos discutir um pouco sobre os movimentos CTS, CTSA e sua relação com os textos didáticos, os textos de divulgação científica. Basicamente, nós vamos perceber quais são as principais diferenças e características entre esses dois tipos de textos e vamos discutir um pouco como que esses textos, eles podem nos ajudar a contextualizar o conteúdo de ciências naturais e biologia que a gente trabalha na sala de aula. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos lá. Título dessa aula de hoje, a importância dos textos didáticos e de divulgação científica para o movimento CTSA, que nós já estamos discutindo, que é o movimento relacionado à ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Esse movimento, como nós já discutimos nas aulas anteriores, foi um movimento que surgiu após a inserção do conteúdo de ciências no ensino escolar básico, após um movimento que cresceu, basicamente, dentro da sociedade, para que esse conteúdo de ciências que é trabalhado em sala de aula seja abordado a partir de uma forma integral, considerando todos os seus aspectos sociais, ambientais, tecnológicos, para que os estudantes, as pessoas em formação, as pessoas que estão se educando, fazendo o ensino básico, elas têm uma noção ampliada, integralizada, que elas fujam daquela ideia de que a ciência é neutra, que a ciência vai resolver todos os problemas da humanidade e que tudo que a ciência desenvolve é totalmente benéfico. Então, esse movimento CTSA é um movimento que propõe que o ensino de ciência seja um ensino comprometido com todas as esferas da humanidade, para que a pessoa tenha a noção de que tudo aquilo que a gente trabalha enquanto ciência não constitui-se uma verdade absoluta e que ela tenha noção do processo de produção desse conhecimento. E que esse conhecimento produzido, ele é a parte inicial para que as tecnologias sejam desenvolvidas na nossa sociedade contemporânea e que essas tecnologias nem sempre trazem apenas aspectos benéficos para a nossa sociedade. Aí vocês devem estar se perguntando, e o que os textos didáticos e os textos de divulgação científica têm a ver com esse movimento? Bom, pessoal, a gente tem que pensar que, inicialmente, quando o conteúdo de ciências naturais, biologia, começou a ser trabalhado dentro do contexto da educação escolar básica, ele era bem diferente do que nós temos hoje. Primeiro que não existia esse movimento, não existia essa visão dos educadores de que o ensino de ciências não deveria ser feito da forma que era feito até então, porque isso não dava a possibilidade dos alunos pensarem criticamente sobre ciência, né? Então, os textos didáticos, os livros didáticos que eram utilizados nessa época eram muito diferentes dos textos que são utilizados atualmente, né? Os textos didáticos em si, começando aí uma contextualização sobre o que seriam os textos didáticos e o que que isso tem a ver com o movimento CTSA, os textos didáticos são todo e qualquer texto que podem ser utilizados como recurso de aprendizagem. Então, o texto didático, gente, nem sempre é um texto que a gente vai ter em palavras, pode ser um texto de imagens, pode ser uma tirinha, pode ser um gibi, pode ser um vídeo. O texto, o formato do texto em si não tem tanta importância nesse momento. O importante é que o texto didático seja utilizado como recurso de aprendizagem, né? Eles começaram a ser incluídos na educação básica justamente porque não queremos mais o ensino de ciências que apenas cite os conceitos e as teorias já estabelecidas dentro da ciência, mas que tem uma contextualização daquele conteúdo. Então, os textos didáticos, eles têm uma função de trazer um aspecto mais palatável para o estudante que está ali aprendendo sobre ciências. Nós sabemos que os métodos científicos nem sempre são tão simples de serem aprendidos, né? São etapas complexas, são técnicas muitas vezes que demandam uma especialização de quem vai desenvolver e aquilo depende de recursos tecnológicos que nós nem dominamos, como eles funcionam, uma sua integralidade. Então, muitas vezes, aquele conteúdo que a gente tem que trabalhar com os nossos estudantes, ele não é tão simples de ser trabalhado, não é simples dos estudantes compreenderem a sua essência, né? Como que aquilo é feito. Então, os textos didáticos, eles entram nesse momento, eles entram para facilitar, para viabilizar essa aprendizagem dos alunos, né? Então, qualquer aspecto textual que vai fazer com que o aluno entenda aquele conteúdo de ciências de uma forma melhor, a gente pode chamar de um texto didático, né? Normalmente, esses textos didáticos, eles são presentes nos livros didáticos, né? Os livros didáticos, nós já estudamos, é um recurso, uma ferramenta tecnológica, um aspecto do professor de ensino básico no Brasil, que talvez seja o mais popular de todos. É um recurso amplamente utilizado. Todas as escolas públicas, particulares, adotam o livro didático. Isso já está muito bem estabelecido. Muitas vezes, nós sabemos que o professor vai ter ali como recurso para ele trabalhar, né? Dentro da sala de aula, apenas o livro didático, o quadro diz, isso é tudo que ele tem. Então, tudo aquilo que ele deve trabalhar no ensino de biologia, ele deverá fazer com isso, né? Esse é o básico que ele tem. Claro que ele pode desenvolver outras técnicas, pode fazer atividades práticas, ele pode e deve ser criativo em relação a isso, mas, assim, muitas vezes é o recurso que o único recurso que o professor tem. Então, muitas vezes, os textos didáticos, eles vão estar presentes nesses livros didáticos. Esses textos, eles são escolhidos como textos que vão ser um suporte ali para aquele conteúdo central que os capítulos, que as unidades dos livros vão trazer e que você deverá trabalhar, né? Os livros didáticos podem conter textos de divulgação científica, os quais podem ser utilizados como recursos didáticos. Nem sempre os textos que contêm o livro didático são apenas textos didáticos. Nós podemos ter textos também de divulgação científica, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Então, nos livros didáticos, normalmente, nós vamos ver vários textos didáticos e também é esperado que se tenha textos de divulgação científica. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, deste livro aqui, desse capítulo 1. Esse livro aqui é o livro da Sônia Lopes e é o volume 3. E essa parte aqui é o capítulo 1 que fala sobre reprodução e desenvolvimento embrionário. Só para a gente ilustrar um pouco onde que os textos didáticos, eles entram, né? Normalmente, um livro didático, ele é caracterizado, né? Cada vez mais pelos recursos visuais de imagem, de gráficos, de figuras, de fotografias, para poder aproximar esse conhecimento que não é tão simples de ser trabalhado, de ser ensinado pelos alunos, do cotidiano dessas pessoas, né? Desses jovens, dessas crianças que estão ali em processo de aprendizagem. Então, essa questão da grafia, a questão de como você escreve, a questão das imagens que você traz é muito importante, né? Isso torna o livro didático mais atrativo para o aluno. Isso é importante porque ele vai aprender a partir também de outros recursos, não apenas a leitura, mas às vezes com o gráfico. Isso vai aproximando o aluno também da linguagem que a ciência utiliza para poder divulgar os seus dados, né? Então, o texto didático, ele entraria quando? Nós temos aqui, né? A primeira capa aqui, nós temos aqui o que que... Quais que podemos considerar como perguntas norteadoras sobre esse tema aqui, né? Reprodução e desenvolvimento embrionário. Já tem uma chamada aqui, chamando aqui o aluno para poder refletir sobre alguns aspectos, né? Talvez ele não tenha resposta e também talvez ele tenha outros questionamentos relacionados a isso, sobre essas questões que são levantadas aqui. E ele pode ir além também, tem suas próprias questões, suas próprias perguntas. E com base nessas perguntas, o livro didático, ele tenta respondê-las, né? E assim ele vai construindo o texto, né? Ele vai se construindo. Nós temos aqui o tópico 1, 2, o 2.1. Vemos aqui uma figura que tenta ilustrar, para deixar mais palatável para o aluno compreender de forma mais fácil esse conteúdo. Nós estamos falando aqui sobre noções gerais sobre reprodução, né? Esse aqui é o livro do professor, vocês podem ver que tem aqui de rosa uma chamada de atenção. E essa parte inicial aqui, pessoal, o conteúdo é trabalhado de uma forma, como eu posso dizer, que o aluno vai ler, né? Que ele vai tentar entender, mas ele pode ainda ter alguma dificuldade, né? Porque muitos termos técnicos são trazidos aqui. Note que nesse livro, esses termos técnicos, eles são até trazidos em negrito, em destaque. Célula, ovo, zigoto, N, óvulo, espermatozoide, germinativas, primordiais, gônadas, ovários, testículos, espermatogênese, óvulogênese. Ele já traz um destaque aqui para termos técnicos, né? Então, para uma pessoa que é cientista, um estudante de graduação de biologia, ele vai passar o olho aqui, vai ler esse texto, ele sabe do que se trata o angiometogênese, por exemplo, então ele já vai compreender do que se trata, né? Muitas vezes, esses livros didáticos, eles têm que trazer um glossário, porque são muitos termos, né? Porque é uma ciência, é uma linguagem nova, nós já discutimos isso. Então, para facilitar o entendimento do aluno, às vezes é importante ter um glossário. Essa parte aqui inicial, ela vai trazer o que é importante o aluno saber sobre reprodução, as noções gerais sobre reprodução, e depois ele vem detalhando. Um texto didático, né? Ele não tem, nem sempre ele pode ser apenas esses que contém esse aspecto mais fundamental, básico, sobre as noções gerais, sobre reprodução que o aluno tem que aprender, gametogênese, experimentogênese, mas os textos didáticos, eles podem vir como um adicional. Algum texto que é inserido dentro desse livro didático, para você contextualizar aquele conteúdo que você está trabalhando. Estamos falando de reprodução, nós temos aqui um texto, né? Que é chamado aqui de Colocando em Foco. O título é Por que Amamentar? Então, você vai trazer ali alguma característica que é muito importante ser trabalhada para os estudantes, né? A conscientização da importância da amamentação para a saúde do bebê e da mãe. Num texto diferente. Por quê? Porque nem sempre isso, a questão da amamentação, ela é colocada como um aspecto que está entre o básico que o aluno tem que aprender. Aprender dentro do terceiro ano do ensino médico, por exemplo. No entanto, isso é um tema transversal, isso é um tema fundamental, é importante para a vida do aluno. Ele precisa aprender a importância da amamentação. Você, normalmente, como autor do livro, insere ali um texto didático que fala sobre a amamentação, né? Esse texto didático, ele pode trazer figuras, ele vai falar da amamentação, ele pode trazer outros dados que talvez você ainda não discutiu. Ele pode trazer dados econômicos, dados sociais, atualizações do conhecimento científico que está sendo produzido em relação àquilo. Então, o texto didático aqui, ele vai falar do mesmo assunto, mas de uma forma diferente, utilizando uma linguagem diferente. Muitas vezes, mais atrativo para o aluno, até mesmo do que aquela parte da introdução, que você vai descrevendo ali todo aquele conteúdo que o aluno tem que tratar. Eu lembro muito bem, quando eu era estudante, eu gostava muito mais de ler os quadrinhos do que o que estava escrito antes. Porque os quadrinhos me chamavam mais atenção. Isso é natural, essa é a ideia. Os textos didáticos, eles têm que trazer algo que vai fazer, assim, algum sentido para aquele aluno, e isso vai fazer com que ele tenha mais interesse em aprender aquilo. E quem escreve esses textos didáticos? Pode ser escrito pelo próprio professor. Você, como professor em sala de aula, você pode escrever seus textos didáticos. Os seus próprios textos didáticos vão estar muito mais alinhados às necessidades que os seus alunos têm, dentro do contexto que eles estão inseridos, do que um texto didático que um autor acha importante. Talvez para um grupo social tenha uma importância, não vamos descartar isso, mas para você, aquele aspecto que está sendo tratado, talvez não tenha tanta importância assim. Então, você pode escrever seus textos didáticos. E o próprio autor do livro também pode escrever textos didáticos. Ele escreve aquela parte inicial, eu falei, mostrei anteriormente, que tem que todos os dados iniciais sobre o que é importante aprender sobre noções gerais sobre reprodução, ele pode fazer um texto didático sobre isso. Ou também, nesse caso, por exemplo, esse texto foi escrito especialmente para este livro, pela médica ginecologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Professor ou doutora Cecília Mendes Carvalho Lopes. Esses textos didáticos, eles podem ser escritos por outras pessoas, não necessariamente os autores do livro. Então, quem escreve texto didático? A gente pode ser um autor de livro, de conteúdo básico, de ciências e biologia. Pode ser alguém que você convida para participar. Pode ser um pesquisador que não está diretamente relacionado com a pesquisa em educação, mas com a pesquisa naquela área do conhecimento. Às vezes, essa pessoa que escreveu esse livro, ela está relacionada à pesquisa, não necessariamente com a educação, mas com pesquisas com a amamentação. Então, ela tem um conhecimento, ela tem conteúdo a ser divulgado sobre a amamentação, e ela pode escrever um texto didático. E esse texto é inserido dentro de um livro didático. Mas nem sempre você vai convidar alguém ou alguém se dispõe a escrever um texto didático, especialmente para um livro, especificamente. Você pode retirar textos de alguns canais, de algumas fontes de informação, que consideram ali alguns aspectos que você acha importante constar, ou no seu livro didático ou em sua aula. Outro tema aqui, né, já é grifado de verde nesse livro, chama tema para discussão. Gravidez na adolescência. Então, aí você vai falar assim, mas isso aqui não está fazendo parte do que eu tenho que ensinar o meu aluno. Isso aqui não vai cair no vestibular, não cai no ENEM, isso aqui não cai nas provas, nas avaliações. Mas ninguém pode negar a importância de você como professor de ciências naturais e biologia. Dentro do momento que você selecionou para falar sobre reprodução humana, tratar do tema gravidez na adolescência, porque esse é um problema social, tem várias dificuldades. Muitos dos alunos não têm uma orientação sobre sexualidade em casa. Então, você precisa fazer isso, porque faz parte também da educação formal. Os alunos, os adolescentes têm vários questionamentos e, às vezes, eles não têm com quem conversar. Muitas vezes, esses temas, eles só vão ter um espaço aberto de questionamento, de discussão, dentro da sala de aula e diretamente com o professor de biologia. Então, esses textinhos que ficam lá no fundo do capítulo sobre reprodução, sobre qualquer tema, são textos didáticos que, muitas vezes, são muito importantes serem tratados em sala de aula. Não ignorem, quando vocês tiverem um livro didático, que vai ser um livro orientador do seu trabalho, não ignorem esses textos. Eles são muito importantes, muitas vezes chamam muito mais a atenção dos alunos do que outros conteúdos. Não estou querendo dizer que os outros conteúdos básicos não sejam importantes, mas talvez seja importante você também considerar a importância de se trabalhar esses textos. E, muitas vezes, pessoal, você pode trabalhar todo o conteúdo a partir desses textos didáticos também. Você pode introduzir o assunto sobre noções de reprodução, inicialmente falando sobre gravidez na adolescência. Você vai puxar um assunto que os alunos já têm uma conexão. Depois, você vai entrar no detalhamento, como ocorre a reprodução, como ocorre a morgametogênese, como que os espermatozoides são formados, enfim. Depois, você pode entrar com o conteúdo que você tem que trabalhar também, que é fundamental que os alunos aprendam. Mas, utilizem e pensem que esses textos podem ser utilizados como uma ponte, uma conexão entre o cotidiano dos alunos e aquele conteúdo básico que você tem que trabalhar. Só para finalizar, esse texto aqui nem sempre é escrito especialmente para o livro, como a gente viu anteriormente, que uma professora, possivelmente uma pesquisadora na área de amamentação, escreveu especialmente para o livro didático. Esse texto didático aqui foi retirado de, deixa eu ver, de um artigo que foi publicado no Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada do Governo Federal. Então, ele traz índices muito interessantes, ele traz dados muito importantes, que nem sempre estão relacionados com biologia, mas estão relacionados com a vida, com o cotidiano, com o dia a dia daqueles alunos. Então, são dados importantes também, como eu disse, podem ser utilizados como uma ponte. Ok? Bom, é isso. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Muito obrigada.